Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. No passo a passo de hoje eu trouxe esse caminho de mesa maravilhoso, muito fácil, super econômico. Trabalhei aqui, ó, quatro motivos de flores. Se você quiser estar fazendo maior, é só acrescentar mais flores, tá? Emendando aí, como eu vou mostrar no passo a passo, unindo os motivos e fazendo maior. Pode fazer com cinco, com seis, até oito flores, se vocês quiserem. E na largura é só acrescentando esses lequinhos aqui, ó, trabalhando carreira circular, como eu vou mostrar também no passo a passo. Deixa eu falar a medida pra vocês. Ele ficou medindo daquela ponta até aqui, ó, um metro. E ficou na largura de quarenta e seis centímetros. E ficou pesando trezentos e oitenta e uma gramas. Então, ele é super econômico. Eu utilizei aqui minha agulha três, fio seis na cor verde. Então, bem rápido vocês conseguem fazer essa peça aqui. E nesse vídeo, eu vou ensinar vocês no final da aula, eu vou ensinar vocês a fazer um suplá só usando esse motivo aqui, ó, tá? E fiz também na cor cinza, vou mostrar pra vocês antes do passo a passo. Eu espero muito aí que vocês gostem, tá? Se você já gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, pra não perder nada que eu tô postando por aqui. Então, é isso. Deixa eu mostrar agora na cor cinza o suplá, né? No caso, que vai ser duas aulinhas pra vocês, esse caminho de mesa e o suplá. Eu vou mostrar na cor cinza pra vocês, ficou lindo também. Eu fiz menos carreiras, esse aqui eu trabalhei com seis lequinhos e lá eu fiz com cinco. Então, deixa eu mostrar as peças pra vocês e aí sim a gente vai começar o nosso passo a passo. Mostrando agora o suplá pra vocês, que eu vou ensinar o passo a passo no final do vídeo. Depois que eu vou ensinar o caminho de mesa verde, eu vou ensinar esse aqui, ó, na cor cinza. Já tem aqui o quatro, três florzinhos que eu falei pra vocês. Esse aqui ficou medindo 43 centímetros de largura e 36 centímetros aqui, ó, na altura. E ele ficou pesando 122 gramas. Então, é bem econômico, trabalhei aqui com fio seis na cor cinza e agulha número três. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o caminho de mesa com três florzinhas, um fiozinho de rimeleiro que eu tô trabalhando aí, eu fico ali no cantinho. Olha, que gracinha que ficou também. Esse aqui ficou um pouquinho menor que o outro do verde, ó, que eu fiz com cinco carreiras de leques. Lá eu fiz com seis carreiras de leques, trabalhando aqui os bloquinhos, tá? Aqui também conta com um leque, mas eu contei a partir dos lequinhos, tá? Vocês vão ver tudo no passo a passo. Esse aqui, deixa eu falar a medida pra vocês, ó. Ele ficou medindo na largura 42 centímetros e no comprimento 78 centímetros, tá? Deixa eu falar o peso pra vocês também, tem uma colinha aqui, ó, 232 gramas. Então, vamos dar início aqui, ó. Já fiz a laçadinha, que eu sempre mostro aqui no canal como que eu faço. Feita a primeira laçada, vou começar a contar a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Voltar na primeira correntinha, eu entro e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou levantar uma, duas, três correntinhas, que me serve como um ponto alto. E vou fazer mais quatro correntinhas de separação. Uma, duas, três e quatro. Laço o fio, volto aqui dentro do círculo e vou fazer um ponto alto. Novamente, vou separar com quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Laço o fio, volto aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Volto dentro do intervalinho, ponto alto. Eu vou colocar aqui dentro deste círculo um total de oito pontos altos, separando com quatro correntinhas, tá? Só terminar de preencher. Cheguei aqui no final da carreira, onde eu tenho oito pontos altos, separado com quatro correntinhas. Como que eu finalizo? Fiz quatro correntes. Lembra que nós levantamos três correntinhas pra fazer a altura de ponto alto? Então, eu vou vir na terceira correntinha, vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. Tá? Fechei aqui o círculo, já cortei aqui o excesso, solto até uma pontinha, arrematando o trabalho, porque eu vim escondendo esse fio dentro do próprio ponto. Agora, eu vou seguir. Pra dentro desse espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três correntes. Vou voltar aqui nesse espaço e vou fazer ponto alto. Contando com a correntinha, tenho dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Fiz aqui um bloquinho de seis pontos. Vou pro próximo espacinho, vou fazer a mesma coisa, ó. Sem correntinha nenhuma. Já entro direto fazendo ponto alto. Faço mais um ponto alto, até completar o bloco de seis pontos nesse segundo espaço. Levantei aqui o segundo grupinho de seis pontos altos. Então, é dessa forma que vocês vão seguir toda essa carreira. Cada espaço desse daqui, ó, sem correntinha nenhuma, quando sai de um bloquinho pro outro, vai fazer seis pontos altos. No próximo, mais seis, até completar a segunda carreira. Estou finalizando aqui a segunda carreira, onde fizemos blocos de seis pontos altos em cada espaço. Vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha, fazendo ponto baixíssimo. Vamos fazer a terceira carreira levantando três correntes, que me serve como um ponto alto. Vai pro próximo ponto, faço ponto sobre ponto. Então, contando com a correntinha, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Então, fiz esse bloco aqui de oito pontos. Vou separar com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço, vou pro próximo ponto, ó, sem dar espaço, ó. Próximo ponto. Vamos levantar novamente oito pontos altos, igual o primeiro. Terminei aqui de levantar os oito pontos altos. E agora, vou finalizar essa carreira fazendo aqui esses blocos de oito pontos. Separo com quatro correntinhas. Estou finalizando a minha terceira carreira, onde nós fizemos blocos de oito pontos altos, separado de quatro correntes. Então, eu vou finalizar fazendo uma, duas, três, quatro correntes. Vou entrar aqui na terceira, onde eu iniciei, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou criar ponto sobre ponto. Vou levantar as três correntes, e vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto, repetindo o bloco de oito pontos. Repetir aqui o bloco de oito pontos altos. Agora, aqui eu vou criar alças. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir nessa alcinha, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. E vou repetir aqui agora, ó, ponto alto sobre ponto alto. Ficando com esse bloco aqui, ó, de oito pontos nesse segundo desenho. Fiz aqui o bloco de oito pontos altos. Assim está ficando a nossa peça. Ele dá uma levantadinha, mas é normal. Vai ficar uma peça aí bem certinha. No começo ele costuma ficar assim, ó, dando uma ondinha, mas é normal, tá? Não fique embabadando depois que o motivo estiver finalizado. Então, é só vocês fazerem agora essa repetição que eu fiz. Oito pontos altos, vou passar só aqui na alça. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho na alça, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. E vamos criar um bloco de oito pontos e seguir dessa forma aí. Vou finalizar agora a nossa quarta carreira contando desde o início. Tenho um, dois, três e quatro. Fizemos aqui as alças, blocos de oito pontos altos. Viu como ele já se acertou, como eu falei pra vocês? Olha, ele não fica mais dando onda. Então, agora eu já fiz aqui quatro correntinhas. Vou finalizar aqui, ó, fazendo ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui na terceira, entrar e fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar a fazer carreira de diminuição. Fiz aqui um ponto baixíssimo, vou pro próximo ponto, faço ponto baixíssimo. Eu eliminei esse primeiro ponto. Vou levantar as três correntes e vou seguir preenchendo ponto sobre ponto. Tenho dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Então, na carreira anterior eu tenho oito, agora eu fiquei com seis. Vou separar com uma, duas, três, quatro correntes. Vou fazer aqui ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Próxima alça, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. E vamos fazer a diminuição desse segundo motivo, ó. Pulo esse primeiro ponto, vou pro segundo, faço ponto alto. Vou preencher aqui seis pontos altos, igual esse primeiro desenho. Terminei de preencher aqui os seis pontos altos. E toda a carreira vai ser desse jeitinho que eu acabei de fazer com vocês. Então, vou terminar aqui e volto pra finalizar ela. Antes de finalizar a carreira, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Já tenho uns adiantado aqui pra mostrar pra vocês, ó. Como vai ficar a nossa peça. Então, tá ficando desta forma. Forma aqui como se fosse uma flor. Olha que coisa linda. E a gente vai fazer a união depois do motivo. Olha que lindo que fica. Aí tem essa união aqui de ponto rede. Fica nessa posição. Depois a gente vai trabalhar toda, circulando a peça, criando aí a largura do nosso trabalho. Então, o nosso square modelo flor ou estrela. Olha como tá ficando. Vou ensinar vocês como fazer essa emenda. Tá? A gente vai fazer aqui, vou fazer quatro motivos desse daqui, tá? Pode tá fazendo com três, com dois. Aí vocês decidem o que querem fazer, tá? Então, vamos finalizar aqui. Deixa eu reservar esses dois. Agora a gente vai seguir finalizando, ó. Terminei de fazer aqui, ó. Tenho uma, duas e três alças. Lembrando que são seis desenhos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora eu vou finalizar aqui, ó. Com quatro correntinhas. Vou vir aqui na terceira, fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui por mais um ponto da base, ó. Fazendo ponto baixíssimo. Eliminamos esse ponto. Vou levantar aqui, ó. Três correntes, que é a altura de um ponto alto. E vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou ter um total de quatro pontos altos nesse bloquinho. E agora é só passar fazendo as alças. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho na primeira alça, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular o primeiro ponto, vou pro segundo. E vamos repetir o bloco de quatro pontos altos. Tenho dois. Três. Quatro pontos altos. Olha como fica. E agora é só seguir fazendo as alças. Aqui a gente vai fazer um bloco de quatro pontos altos novamente. Quando chegar aqui eu volto com vocês. Terminei aqui de fazer o bloquinho de quatro pontos. E é assim que eu vou seguir essa carreira. Aí eu volto a finalizar ela com vocês. Até aqui nós temos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estou na sexta carreira. Vou finalizar a minha sexta carreira. Onde eu vou ficar agora com quatro alças. Ficou dessa forma aqui. Já fiz aqui as quatro correntes. Vou entrar aqui na terceira. Fechar com ponto baixíssimo. Agora, na carreira de número sete, a gente vai finalizar o nosso motivo. Vou caminhar mais um ponto baixíssimo no ponto de base. Vou levantar três correntes, que é a altura de um ponto alto. E no próximo ponto, faço um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de dois pontos. Agora, eu segui com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntes. Em cada alça dessa, eu vou colocar um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Próxima alça, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Faço um ponto baixo. E finalizo com as quatro correntes. Vou pular um ponto de base, vou pro segundo, faço ponto alto. E no próximo ponto, ponto alto. Então, nós ficamos aqui com um bloquinho de dois pontos, cinco alças. Agora, eu vou repetir aqui, ó. As cinco alças e dois pontos altos nesse motivo. Terminei aqui de fazer o bloco de dois pontos altos. Então, eu fiquei com cinco alças, dois pontos altos. E assim que eu vou seguir até finalizar a nossa peça. Pronto, meus amores. Vamos finalizar aqui o nosso motivo. Onde eu tenho uma, duas, três, quatro alças. Vou fazer a quinta alça. Finalizando aqui, ó, na terceira corrente. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui a margem do fio, né? Que eu deixo pra fazer o arremate. Escondendo ele nessa base aqui, ó. E mostro pra vocês como ficou. E vou mostrar o segundo, que a gente vai trabalhar todo esse processo que eu fiz aqui, ó. A gente vai trabalhar até ficar com quatro alças. Nessa base de cinco alcinhas, a gente vai unir um trabalho no outro. Mas eu mostro pra vocês, tá? A quantidade de carreira que eu vou fazer pra unir. Então, eu vou só fazer o arremate e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Meu primeiro motivo aqui já está pronto. Lembrando que no total eu tenho sete carreiras. Então, ficou dessa forma. Ele é um trabalho sextavado, tá vendo? Ele tem seis lados. Com essa flor bem linda aqui no centro. Então, terminou o primeiro, fez o arremate e a reserva. O segundo, vocês vão trabalhar dessa forma, ó. Total, sete carreiras. No segundo, vocês vão trabalhar a mesma coisa que eu fiz no outro, até a sexta carreira. Quando iniciar a sétima, a gente vai trabalhar essa lateral normal, onde eu faço bloquinho de dois pontos. Cinco alças, bloquinho de dois pontos. Como que a gente vai unir um trabalho no outro? Então, eu estou aqui com o primeiro motivo com o avesso pra baixo e o direito pra cima. Coloquei ele nessa posição. Vou pegar aqui o segundo. Eu quero unir bem aqui, ó. Trabalhei normal. Vou colocar aqui, ó, um juntinho do outro. E agora eu vou ensinar vocês como fazer a união dos motivos. É bem simples. Tá? A partir daqui a gente vai unir uma alça na outra. Então, bora lá fazer esse passo a passo. Então, vamos lá, meninas. Vamos unir agora um desenho no outro. Trabalhamos aqui a primeira lateral, onde eu tenho o bloquinho de dois pontos, cinco alças e dois pontos. Então, agora eu vou seguir com duas correntes. Vou pegar aqui a minha peça, ó. Vou juntar avesso com avesso. Tá vendo? Eu coloquei bloquinho com bloquinho. Mas eu vou trabalhar a partir da alça. Então, pulo esses dois bloquinhos, ó, na primeira alça. Ó, vou fazer ponto baixo. Duas correntes. Vou voltar aqui na primeira alça, ó. Nesse que eu estou fazendo a sétima carreira, vou prender com ponto baixo. Duas correntes. Vou lá atrás, vou pegar a próxima alça que tá solta. Faço ponto baixo. Duas correntes. Volto aqui à frente, vou prender com ponto baixo. Duas correntes. Vou na próxima alça. Ó, essa ficou presa. Vou nessa daqui que tá solta. Faço ponto baixo. Duas correntinhas. Volto à frente. Ponto baixo. Duas correntes. Prendo lá atrás. Ó. Duas correntinhas. Venho aqui à frente, ó. Chegando perto do bloquinho, ó. Faço ponto baixo. Duas correntes. Vou lá na última alça. Vou prender com ponto baixo. Duas correntes. Agora, eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. Vendo? Lá atrás já está pronto. Então, eu vou voltar aqui à frente, ó. E vou fazer o ponto alto, ó. Duas correntes. Dei a laçada. Pulo esse primeiro ponto de base. Vou pro segundo. Faço ponto alto. E o próximo ponto, ponto alto. Fazendo o bloquinho, ó. Finalizando o motivo. Deixa eu mostrar como ficou aqui a emenda. Fica. Esse desenho super lindo de ponto rede. E aqui ficou solto. E aqui fica solto. E aqui também. Agora, é só seguir terminando o nosso segundo motivo normal. Fazendo alças. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. Vou fazer aqui, ó. Detalhe das alcinhas. Quatro correntes. Ponto baixo. Então, já fizemos aqui a união. Agora, é só terminar esse motivo que não está pronto. Vou finalizar agora aqui a carreira junto com vocês. Deixa eu mostrar como ficou. Trabalhei essa lateral. Emendamos aqui, ó. Na segunda. E terminei aqui, ó. O meu motivo. Fazendo as alças. Dois pontos altos aqui. Nesse desenho. Cinco alças. E agora, eu vou finalizar aqui, ó. Já até tinha finalizado, ó. Deixa eu desmanchar e fazer juntinho com vocês. Então, eu tenho aqui as quatro correntes. Vou vir aqui, ó. Na terceira. Entrar. E fechar com ponto baixíssimo. Fazer a corrente. Cortar aqui, ó. Deixando uma margem de fio. Puxo. Acerto. E vou esconder aqui, ó. Pegando numa alça só aqui, ó. Passando o fio. Jogando ele lá pra trás. E escondendo aqui, ó. Vou fazendo tipo uma costurinha. Assim, eu acho que embola menos. Você pegando nessa alcinha de trás. Olha como que fica. Perfeito esse acabamento. Vem seguindo, ó. Pode passar até aqui assim, tá? Vou terminar aqui de fazer esse arremate. E volto com vocês pra mostrar ele aqui prontinho. Pronto, pessoal. Mostrando pra vocês agora como ficou a união. Olha que lindo. Já está pronto. Agora, o terceiro. É o mesmo passo que eu fiz nesse, ó. Vocês vão fazer aqui, ó. Tá vendo, ó. Já fiz a primeira lateral normal. Estou iniciando a sétima carreira. Vou vir aqui, ó. Vou unir. Trabalhar aqui, ó. Finalizando ele. Finalizo bem aqui, ó. Aí, arremata o fio. Faz o quarto. Eu já tenho ele pronto ali. Então, eu vou adiantar aqui, ó. Fazer aqui mais duas emendas. E volto com vocês pra gente começar a trabalhar circulando a nossa peça. Fazendo aí, ó. Na largura dele. Aqui foi a nossa base. Tá certo? Então, eu vou só terminar aqui de fazer as emendas e volto com vocês. Pronto, meninas. Já fiz a união aqui. Já fiz os arremates. Agora, a gente vai trabalhar circulando a nossa peça. Ficando dessa forma aqui. Olha que lindeza. Eu tô completamente apaixonada. Olha que trabalho maravilhoso. Depois, eu vou dar a diquinha pra vocês que tá fazendo um suplá, olha. Sextavado com esse motivo, ó. Tá vendo? A gente vai trabalhar circulando. Mas, a gente vai trabalhar só um desenho. Fazendo esse detalhe aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou dar a diquinha, tá? Pode tá montando aí um belo joguinho de cozinha. De um lindo caminho de mesa e um suplá pra fazer aí. Pra vocês verem. Olha que daí legal. Então, depois eu dou a diquinha pra vocês no final do vídeo. Tá bom? Então, a gente vai fazer esse trabalho agora, ó. Circulando com bloquinhos e leques. Nesse aqui, ó. Na cor verde. Esse aqui eu trabalhei no cinza, fio seis. E aqui a gente vai trabalhar no verde, ó. Então, a gente vai iniciar bem ali, ó. Fazendo esse detalhe aqui, ó. Criando leque, bloquinhos. Vocês vão ver que fácil que é fazer. Esse trabalho. Então, se quiser tá fazendo ele aí maior no comprimento. É só acrescentar motivos, tá? E aqui, ó. Na largura é só ir fazendo carreiras de lequinhos. Fazer a quantidade que vocês quiserem. Aumentando ele na largura. Então, é um trabalho muito fácil e muito prático. Lembrando que não é criação minha. Eu vi uma foto lá no Pinterest. E tava o nome na foto da querida Edneia Sinatra, tá? Que ela tem canal aqui no YouTube. O canal dela é maravilhoso também. Eu amo os trabalhos da Edneia. Eu resolvi ensinar pra vocês. Os créditos da Edneia, tá bom? Então, não é criação minha, não. Mas eu fiquei tão encantada. Eu resolvi ensinar pra vocês. Então, agora sim, vamos trabalhar esse detalhe na cor verde aqui, ó. Que é o nosso passo a passo. Então, agora a gente vai começar a trabalhar em carreiras circulares aí a nossa peça. Tenho os meus quatro motivos emendados. Como que eu vou iniciar? Vamos dizer que aqui é o bico. Onde eu tenho dois pontos altos, dois pontos altos. E aqui no meinho, ó. As cinco alças. Então, eu vou vir nessa alça aqui, ó. Antes desse bloquinho. Vamos dizer que aqui é o bico. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Já fiz aqui a laçadinha. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou criar um bloco de três pontos aqui, ó. Então, vou levantar as três correntes, que me servem como um ponto alto. E preencher nesse espaço dois pontos altos. Esse fio é só esconder aqui, ó. E cortar o excesso. Depois eu faço o arremate. Vou seguir com três correntes. Onde eu passo aqui, eu vou ter que colocar três correntinhas. Vem pra esse espaço. Vou preencher três pontos altos, fazendo um bloquinho. Vamos ver que aqui vai ser o canto, que eu estou simulando um ponto de lequinho, tá? Agora, pra fazer os bloquinhos na alça, eu vou seguir com duas correntinhas, ó. Duas correntes. Próxima alça. Vou fazer um bloco de três pontos. Faço duas correntinhas. Próxima alça. Mais um bloco de três pontos altos. Próxima alça. Mais um bloco de três pontos altos. Opa, agarrou aqui. Fazer aqui o bloquinho de três pontos. Novamente, ó. Cheguei nesse detalhe, eu tenho o bico aqui da nossa florzinha. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Aqui eu faço um bloco normal, três pontos altos. Agora, pra passar aqui, ó. Eu vou fazer três correntes. Vou pra próxima alça. Crio um bloco de três pontos altos. Agora aqui, ó. Nas alcinhas, eu vou seguir com duas correntinhas. Só mesmo nesse detalhe que eu vou fazer três. Que aqui a gente vai criar um leque na próxima carreira. Então, aqui vai ser leque. E aqui a gente vai seguir com bloquinhos na próxima. Então, vamos lá. Agora, duas correntinhas. Vou criar um bloco nessa alça. Só prestar atenção nesse detalhe. Duas correntes. Aqui eu vou criar um bloco. Vou criar um bloquinho. Criou um bloco. Aqui, quando eu for passar, ó. Vai ser três correntinhas. Criar um bloco bem aqui. Aí eu venho com vocês. Então, se eu for fazer mais um, dois e três bloquinhos. Aqui eu faço juntinho. Pra não ficar dúvida nenhuma. Cheguei onde eu tenho aqui o detalhe dos dois pontos. Que é o bico da flor. A gente passa com três correntinhas. Uma, duas e três. E na alça aqui, ó. Eu vou criar um bloco de três pontos altos. Então, terminei de fazer aqui o bloquinho. Olha como tá ficando desde o início. Então, passando fazendo o bloquinho. Onde tem esse detalhe, ó. Nunca esqueci de colocar três correntes. E aqui, são duas correntinhas. Aqui já faz três, ó. Entre o bloquinho. Coloquei três correntinhas. Sempre passar aqui pelo biquinho. Só prestar atenção nesse detalhe. Aqui nas alcinhas é duas correntes que separam o bloco. E agora eu vou seguir, ó. Como eu já fiz as três correntinhas, passei no detalhe. Duas correntes. Agora, cada alça, eu vou colocar um bloquinho de três pontos altos separado por duas correntinhas. Duas correntes. Faço um bloco. Vou fazer um bloquinho. No caso aqui, ó. Um e dois. Pra passar aqui na emenda, aí eu faço junto com vocês, tá? Só adiantar dois bloquinhos nesse espaço. Terminei de fazer aqui os dois bloquinhos que eu falei pra vocês. Olha como tá ficando desde o início. Só pra vocês entenderem, ó. Trabalhamos essa lateral. Essa e essa daqui, ó. Então, já estamos trabalhando aqui, ó, do ladinho da nossa peça. Ó, o bico já é a parte do lado aqui, ó. Como que eu sigo? Chegamos aqui na emenda, ó. Fiz aqui o bloquinho. Agora, sem correntinha nenhuma. Vou laçar o fio. Vou pular todo esse espaço, ó. Vou vir aqui nessa primeira alça. Bem aqui, ó. E vou fazer um bloquinho aqui, ó. Sem correntinha nenhuma. Três pontos altos. E aqui é a parte da emenda. Vamos ver como que fica. O ponto fica juntinho aqui, ó. E agora eu vou seguir normal. Duas correntes. Cada alça, eu vou colocar um bloquinho de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. E agora aqui, a gente vai fazer com três, ó. Vamos lá. Duas correntes. Vou fazer um bloco. Nesse espaço. Duas correntes. Próximo espaço, faço um bloquinho. Duas correntes. Agora aqui, eu vou criar um bloco. De três pontos altos. Agora sim, ó. Chegamos na ponta da florzinha. Três correntes. E faz um bloquinho na próxima alça. Agora serão duas correntinhas. Duas correntes. Faço um bloco de três pontos altos. E vou seguir. Cada alcinha, eu vou colocar aqui, ó. Um, dois e três. Aqui eu passo na emenda novamente com vocês. A gente já faz aqueles pontinhos juntos. Igual eu fiz aqui, ó. Vendo? Só quando passa aqui na emenda, ó. Aqui vocês vão seguir normal, ó. Bloquinho, bloquinho e bloquinho. Aí depois a gente tira ponto junto, fazendo um bloco aqui, ó. Mas eu faço novamente com vocês. Cheguei aqui no detalhe onde eu tenho a emenda. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando até aqui novamente, ó. Vou mostrar assim, vocês vão entendendo todo o passo que eu estou mostrando, ó. Lembra que eu tô trabalhando a lateral. Iniciamos aqui, ó. Fazendo bloquinhos. Aqui eu tirei o ponto junto. Novamente, chegamos na próxima emenda. Fiz a mesma coisa, ó. Fiz aqui o bloco. Vou laçar o fio. Sem correntinha nenhuma. Vou pular todo esse espaço nessa primeira alça. Vou fazer aqui um bloco de três pontos altos. Agora, duas correntinhas. E sigo em cada alça colocando um bloquinho. Aí, onde tem a alcinha, eu vou colocar o bloco. Aqui você já sabe que eu vou fazer bloco, três correntes e um bloco. Certo? Aí, faz o bloquinho. Novamente, eu vou passar pela emenda. Já mostrei como fazer. Vocês vão seguir aqui, ó. Fazendo um bloco. Cada alça. Aí, chegando aqui, ó. Vou fazer o próximo cantinho. A gente vai fazer mesmo não conseguir. Fazendo bloquinhos. Até chegar no próximo bico. Então, aqui, ó. Fica exatamente igual aqui, ó. Só fazendo os blocos. Onde tem emenda, tira junto. Ó. Tá vendo? Nunca esquecendo que aqui faz o bloco três correntes no bico da nossa florzinha. Então, eu vou seguir adiantando toda essa parte. Quando chegar nessa parte aqui do bico, ó. Eu volto com vocês. Eu acho que dá pra vocês fazerem aí. Não tem como vocês errarem, tá? Então, eu vou adiantar aqui. Pronto, pessoal. Já adiantei aqui, ó. Cheguei na parte do outro bico. Então, eu trabalhei toda a lateral. Ó. Como eu já mostrei. Fazendo aqui os bicos. Aqui, tira o ponto junto. No detalhe da emenda. Aqui também. E aqui. Cheguei aqui, olha. Onde eu vou fazer a ponta. É bem simples. Eu vou continuar fazendo o mesmo esquema. Ó. Cheguei aqui na pontinha. Fiz aqui o bloquinho. Onde eu tenho o bico, eu vou fazer as três correntinhas. Aqui eu vim fazendo duas. Aqui eu fiz três correntinhas, ó. Agora, eu vou seguir com três correntes. Venho aqui na alça. Faço um bloco de três pontos altos. Agora, são duas. Duas correntes. Próximo espaço, faz o bloco. Então, vocês vão seguir dessa forma. Mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, vocês vão fazer aqui, ó. Tá? Fazendo todo o detalhe onde tem emenda. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira e volto com vocês, ó. Mesmo que eu fiz desse lado, vocês vão fazer desse lado aqui, ó. E finalizar a carreira nesse bloquinho que eu iniciei. Pronto, pessoal. Fiz todo o contorno da minha peça. Fazendo os bloquinhos. Só no detalhe que eu coloquei três correntinhas, ó. Nesses cantos, onde eu vou colocar leques nessa carreira que eu vou trabalhar. Então, ó. Bloquinhos. Aqui na emenda, tiramos pontos juntos, ó. Os lequinhos sem correntinha. Só nesse detalhe que ficam os pontinhos juntos. Então, ficou dessa forma aqui toda essa carreira. Ó. Fiz toda a volta. Trabalhando assim. Agora, eu vou finalizar ali, ó. Agora, vai ficar mais fácil que a gente vai criar os lequinhos. Aí, fica bem mais fácil pra vocês trabalharem as carreiras. Então, bora finalizar essa aqui e começar a próxima. Vou finalizar aqui a carreira onde tem os bloquinhos. Mostrei pra vocês aí como ficou. Então, aqui eu finalizo com duas correntes. Vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha onde eu iniciei. Fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui, ó. Com ponto baixíssimo até dentro do espaço. Fazendo ponto baixíssimo. Agora, onde eu fiz aquelas três correntinhas, eu vou fazer um leque. Três correntes de altura de ponto alto. E vou fazer um lequinho aqui dentro. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Agora, é bem simples. Onde tem o espaço, eu vou colocar bloquinho, ó. Duas correntes. Aqui, vou colocar um bloco de três pontos altos. Duas correntes. Faz o bloco. Três pontos altos. Duas correntinhas. Faz mais um bloco. Duas correntes. Fazer aqui um bloquinho de três pontos. Feito aqui o bloquinho, fica dessa forma que criei um leque. Cheguei naquele espacinho de três correntinhas. Ó, aqui eu faço duas. Vou aqui pra dentro, vou criar um leque. De três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Olha como que fica o início. Onde tem espacinho, a gente coloca o bloco. E aqui, ó. Leque e leque. Vamos fazer a lateral agora, ó. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Onde eu trabalhar. A lateral. Fazendo o bloquinho, ó. Duas correntes. Cada intervalo, eu vou colocar um bloco. Tá? Chegou aqui, ó. Onde tem esse detalhe da coisa, eu vou colocar um lequinho bem aqui. Então, a gente vai fazer um, dois, três, quatro. Aqui faço o leque. Ó, já até fiz o lequinho aqui, que é bem simples. Trabalhei uma, duas, três, quatro blocos. Fez o leque. Iniciamos a carreira aqui. Olha como tá ficando. Bem facinho de fazer, viu? Agora, a gente vai passar naquele detalhe onde tem aqueles pontos onde fiz a emenda. Então, é bem simples. É só seguir fazendo o bloquinho. Duas correntes nesse intervalo. Vou colocar um bloco. Separo com duas correntes. E sigo, ó. Então, vamos ter um, dois, três, quatro. Aqui eu faço junto com vocês, ó. Que a gente vai tirar aqui, ó. Sem fazer correntinha. Pra dar esse detalhe bem bonito. Então, só fazer aqui os bloquinhos. Terminei de preencher aqui os blocos. Ó, leque. Fiz quatro bloquinhos. Agora, a partir daqui, ó. Eu vou seguir sem fazer correntinha de separação. Laço o fio. Com todo esse espaço aqui, ó. Nesse intervalo. E crio um bloco. Aqui vai ser sempre assim. Olha. Tá? Sem correntinha nenhuma, fiz o bloquinho. Agora, sigo com duas correntes. Aonde tem o espaço, vou colocar o bloco. Três pontos altos. E vou seguir dessa forma, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó. Bloco, bloco. Aqui dentro eu vou criar um leque. Depois eu segui fazendo o bloquinho novamente. Aqui eu vou tirar ponto junto. E vou seguir assim, ó. Toda a carreira. Fazendo essa repetição que eu acabei de mostrar pra vocês. Acho que é bem simples. Eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Pra vocês não ficarem com dúvida. Aqui, onde tem as três correntinhas, é só fazer leque. E o resto é bloquinho separado por duas correntinhas. Igual aqui, ó. Então, vou adiantar aqui, ó. Chegando os dois bloquinhos juntos, eu faço juntinho aí com vocês novamente. Pronto, meninas. Cheguei novamente aqui, onde a gente tem esses pontos que não tem correntinha entre eles, que é os bloquinhos. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui a lateral. A gente tá fazendo agora essa repetição aqui, ó. Então, é bem simples esse detalhe, ó. Que agora vai ficar as marcações dos leques. Fica bem fácil. Só trabalhar leque sobre leque e bloquinho, ó. Nos intervalos. Tendo leque, leque. Aqui, passo fazendo bloquinhos. Leque. Fiz o bloco. Agora, vou trabalhar aqui com vocês novamente, ó. Terminei de fazer aqui o bloco. Laço. Pulo todo esse intervalo. Vou aqui, ó. E faço o bloquinho. De três pontos altos. Duas correntes. E vou seguir essa sequência. Só repetir. Tudo isso aqui que eu fiz, ó. Vou seguir fazendo isso aí por toda a carreira. Aqui, vai tirar o ponto junto. E sempre fazendo um lequinho nesse detalhe aqui do biquinho da nossa florzinha. Ó, leque. Aqui vai ter um leque. Aqui é o leque. E o resto é tudo bloquinho. Então, acho que eu posso finalizar essa carreira, né? Esse lado aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Leque, bloquinhos. Aqui tira junto. Aqui é a mesma coisa desse lado, tá? Então, vou adiantar aqui e volto a finalizar essa carreira juntinho com vocês. Olha, meninas, como ficou aqui a minha peça. Fiz toda a volta. Agora, vou falar a quantidade de lequinhos que eu tenho, ó. Nos detalhes que eu fiz. Iniciamos aqui, ó. Leque. Vendo no biquinho da flor. Tenho quatro blocos. Leque. Quatro blocos. Fiz o lequinho. Aqui eu tenho um total de oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fez o leque. Mais oito. Onde a gente tira o ponto junto, ó. Oito lequinhos. Oito bloquinhos. Desculpa. Leque. Oito leque. Aqui, ó. Quatro. Um, dois, três e quatro. Fez o leque. Quatro. Fez o leque. Aqui, no caso, é o bico, né? E aqui é a lateral, ó. Olha como é fácil essa sequência de pontos. Então, ficou ali os lequinhos, ó. Então, acho que não tem com vocês errarem nessa parte. Agora, essa carreira que eu vou iniciar é muito mais fácil ainda. Vocês vão fazer leque sobre leque e cada intervalinho a gente vai colocar bloquinho. Aqui eu tenho quatro. Agora, nessa carreira, vamos ter um, dois, três, quatro, cinco. Depois, seis. E aqui, sempre tira ponto junto, ó. Só fazendo cada intervalo, coloca bloquinho. Leque sobre leque. Porque é bem fácil essa sequência de pontos. Então, deixa eu finalizar essa carreira e começar a próxima aí com vocês. Vou finalizar aqui a carreira. Terminei de fazer aqui os bloquinhos. Cheguei aqui no leque onde eu iniciei. Vou fechar na terceira correntinha. Fazendo ponto baixíssimo. Agora, é só caminhar aqui por cima. Até dentro do leque. Faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou criar leque sobre leque. Agora, aqui, eu vou fazer o leque com três correntinhas. Então, eu vou levantar as três correntinhas que eu ponto alto. As três correntinhas que eu tô falando é pra separar, tá? Ó. Uma, duas e três. Volto aqui dentro. Termino o leque. Nesse aqui de baixo, eu fiz com duas, lembra? Pra separar. Agora, eu fiz três correntes. Quando tem o período que fica encolhendo o ponto. Ó. Três correntes. Agora, eu sigo com duas. E cada espaço, eu vou colocar um bloco de três pontos altos. Vou fazer aqui duas correntes. Então, vamos ter um, dois, três, quatro, cinco. Leque sobre leque. Aqui, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Leque sobre leque. Aqui, a gente vai tirar o ponto junto novamente. Aqui, a gente passa junto. Aqui, não vai mudar. Vai ser sempre oito bloquinhos. Porque aqui, a gente tira junto, tá vendo? Essa lateral não vai mudar. Aonde vai ter aumento? Só nessa parte do bico mesmo. Aqui, vai ser sempre a mesma quantidade de oito bloquinhos. E sempre tirando aqui, ó. Sem fazer correntinha de separação nesses dois aqui do centro. Então, eu vou adiantar aqui essa parte. Que é bem simples. Só fazer bloquinho, duas correntinhas, leque sobre leque. Cheguei aqui, olha, eu tiro os pontos sem correntinha. Vou mostrar aqui o início. Só pra vocês verem como fica. Olha como já cresceu aqui, ó. A parte da lateral, ó. E a parte aqui do bico. Leque, cinco blocos, leque, cinco blocos, leque. Aqui, a gente vai ficar com oito, como eu disse pra vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faz o leque. Oito, faz o leque. Então, é bem simples essa repetição. Só fazer essa parte aqui com vocês, ó. Fiz o bloco. Pula todo esse espaço. Vou aqui. Faço um bloquinho, ó. Sem correntinha de separação. Então, aqui vai ser sempre assim. E sigo com duas correntes. Faço o bloco no próximo espaço. Então, como eu disse, vamos ter oito. Leque sobre leque. Oito. E assim, é só seguir fazendo esse detalhe que eu acabei de fazer. Tá? Então, novamente, eu vou adiantar essa carreira. E venho aqui com vocês. Desse lado vai ser a mesma coisa, tá? Que eu fiz ali. Vocês vão fazer aqui. Bom, vou finalizar aqui a carreira. Onde eu tenho leque. Cinco bloquinhos. Estou aqui na parte do bico, ó. Tá? Então, vou finalizar aqui com duas correntes. Vou vir aqui na terceira. Entrar e fazer ponto baixíssimo. Agora, é só caminhar com ponto baixíssimo até dentro do leque. Então, já fiz duas carreirinhas de leque. Vou fazer a terceira. Aqui é bem simples. Levantei três correntes. Vou fazer leque sobre leque. Três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E onde tem o intervalo, eu vou criar bloquinhos. Chego aqui, vou fazer leque sobre leque. Fiz aqui o leque sobre leque. E fiz aqui os bloquinhos. Agora, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. E aqui, iniciamos fazendo leque sobre leque. E agora, é só seguir fazendo dessa forma, ó. Cada intervalinho, eu vou colocar os bloquinhos. Leque sobre leque. Aqui, a lateral não vai mudar, como eu falei. Vai ficar com oito. Aqui, a gente faz o ponto junto, ó. Sem fazer correntinha de separação. Leque sobre leque. Oito bloquinhos. E aí, só seguir fazendo essas repetições por toda a carreira. Aí, eu volto a finalizar mais essa com vocês. Vou finalizar agora a carreira com vocês. Onde nós temos aqui, ó. Seis bloquinhos. Só conferindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Leque sobre leque, ó. Estamos fazendo três carreiras. Vamos agora iniciar a quarta carreira de lequinhos. Então, eu finalizo com duas correntes. Vou entrar aqui na terceira. Vou caminhar aqui pra dentro. Com ponto baixíssimo, levantar leque sobre leque. Levantei aqui o leque, eu fiz três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Agora, é bem simples. Só seguir fazendo nos intervalos, a gente colocar bloco. Separo com duas correntes. Nesse primeiro espaço, eu vou colocar um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes. Faz um bloquinho em cada espaço. Agora, vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Leque sobre leque. Aqui, vai fazer a mesma coisa. Leque sobre leque. Na lateral, como eu falei, né? Repetindo, não. Vai mudar, vai ficar com oito quadradinhos. Aqui, vocês já sabem, a gente faz um bloquinho. Sem correntinha nenhuma. Faz o bloquinho no próximo espaço. Então, é bem fácil essa carreira. Então, aqui eu vou adiantar, vou fazer essa e mais uma, totalizando cinco carreiras de leques, tá? Então, aqui nós vamos ficar com sete, depois oito bloquinhos, tá? Nessa parte do bico, aqui do ladinho não muda. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira e mais uma, e volto com vocês pra finalizar e mostrar como a gente vai fazer o acabamento da nossa peça. Então, é bem simples, vocês conseguem fazer isso sozinhos. Pronto, meus amores, já fiz aqui as carreiras necessárias, onde eu tenho agora um, dois, três, quatro, cinco leques. Agora, eu vou fazer o acabamento iniciando o sexto lequinho, fazendo pontinho picô. Aqui eu tenho oito bloquinhos, oito e oito. A partir daqui também, agora eu tenho oito, ó, que não mudou. E ficou dessa forma aqui, ó. Agora, aqui, ó, finalizei aqui, já vou iniciar o lequinho. Aqui é bem fácil, ó, fiz pontinho baixíssimo até dentro do leque, agora eu vou iniciar leque sobre leque. E onde tiver espaço, entre os bloquinhos, eu vou colocar pontinho picô, terminando a nossa peça. Bora lá, então? Vamos seguir aí fazendo o nosso passo a passo. Então, agora eu vou fazer essa carreira já finalizando a nossa peça. Caminhei aqui pra dentro, ó, com ponto baixíssimo, lembrando que eu tenho cinco lequinhos. Vou fazer o de número seis agora. Três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vou fazer aqui dentro mais dois pontos, vai ser a metade do meu leque. E agora, eu vou fazer pontinho picô. Quatro correntes, que é a base, pra fazer o ponto picô. Volto aqui no pezinho do ponto, ó, pego as duas alças, puxo. E faço o pontinho picô, volto aqui, ó, no mesmo espaço e faço o restante do lequinho, que são os três pontos altos. Então, eu criei o leque com o pontinho picô. Agora, pra eu fazer o bloquinho, eu vou fazer um ponto picô. Quatro correntes. Feito as quatro correntes, eu vou fazer aqui o pontinho picô. Voltei na base, ó, peguei as duas alças. Sem correntinha nenhuma, ó. Próximo espaço. Eu vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Agora, eu vou intercalar com o pontinho picô. Quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Volto a base, pegando as duas alças, faço o ponto picô. Vou pro próximo espaço, ó, crio o bloco. Então, é muito fácil esse acabamento. Bloquinho de três pontos altos. Eita! Agora que escapa da agulha. E vou seguir fazendo agora o pontinho picô nos intervalos. Tá vendo, ó? Faz o bloquinho, aqui já vou fazer o ponto picô. Faz o ponto picô, faz o bloco. Aqui é bem fácil, vai fazer o lequinho, igual eu fiz aqui, ó. Faz a metade, faz o ponto picô, termina o leque. Tá? E vai seguir assim, dessa forma até aqui, mesma coisa. Aí, pra passar aqui, ó, eu não vou fazer pontinho picô. Mas chegando nesse detalhe, eu venho com vocês. Vou fazer aqui os bloquinhos com o pontinho picô. Aqui é que não vai ter. Mas aí a gente passa junto pra não ficar dúvida nenhuma. Pronto, pessoal. Cheguei aqui onde eu tenho, onde eu faço aquele detalhe dos pontos juntos, que é a lateral. Então, eu iniciei aqui a carreira, ó. Iniciei aqui, fiz o leque. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove blocos. Leque sobre leque. Nove bloquinhos e leque sobre leque. E aqui, ó, já iniciei a lateral. Cheguei onde eu tenho os pontos juntos. Como que eu vou fazer, ó? Eu não vou fazer ponto picô aqui. Eu vou laçar e vou seguir normal, ó. Pulo todo esse espaço, venho aqui, ó. E vou fazer o meu bloquinho normal. Três pontos altos. Os outros vai ser a mesma coisa, tá? Pronto. Agora sim, eu vou seguir fazendo ponto picô. Quatro correntes. Volto na base. Pego as duas alcinhas. Ponto picô. Sem correntinha, ó. Vou pro próximo espaço. Crio um bloco. Faço o ponto picô. Faz o bloquinho. Ponto picô. Faz o bloco. Leque com ponto picô. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vai seguir fazendo o bloquinho com pontinho picô. Aqui eu vou fazer um bloco. Aqui no meio normal. Faz o bloco. Começo a fazer pontinho picô novamente. Igualzinho. Esse daqui, ó. Tá vendo? Não seguir normal. E é só isso que vocês vão fazer esse acabamento. Acho que não tem segredo. Aqui na base, ó. Vocês já sabem como que faz, que é a ponta. Daqui, ó. Eu já vou trabalhar depois com vocês. Eu vou fazer um suplá só com esse motivo aqui, ó. Fazendo esse processo aqui que nós estamos fazendo, ó. Tá? Mas eu vou dar diquinha pra vocês como que eu vou fazer. Então, agora eu vou seguir aqui terminando a minha peça e volto com vocês pra finalizar essa carreira, tá? É bem fácil. Cheguei aqui, pessoal. Vou finalizar agora a carreira. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Trabalhei toda a volta fazendo aqui o pontinho picô. Aqui a parte do bico. Trabalhei aqui a lateral. Onde a gente faz aqui o pontinho junto. Aqui eu não fiz ponto picô. Só nessas bases que eu fiz o pontinho picô. Tá? Então, vamos finalizar aqui. Aí eu mostro a peça pra vocês inteira. Fiz aqui o último bloco. Vou fazer o ponto picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pego aqui na base. Vou fazer o ponto picô. Vou vir aqui na terceira corrente. Eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. Finalizando aqui o nosso trabalho. Vou fazer a correntinha. Deixar aqui a margem de fio. E esconder e fazer aqui o arremate, tá bom? E volto com vocês pra mostrar a minha peça já prontinha. E dar a diquinha do suplá. Que eu vou fazer na cor cinza, tá? Eu fiz aqui no verde. E o centrinho no cinza. E vou fazer o suplá também pra vocês verem na cor cinza. Como fica bem bonito. Essa base aqui, ó. Tá? A gente vai trabalhar normal. Depois de trabalhar os lequinhos fazendo aí o comprimento do suplá. Ou um centrinho de mesa, se vocês quiserem fazer. Tá bom? Então, deixa eu só arrematar aqui e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Peça finalizada. Agora, eu mostrando pra vocês aí com mais detalhes. Trabalhei aqui toda a lateral com o pontinho picô. Ficou dessa forma. Fiz um total aqui de seis lequinhos. E fiquei com nove blocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se vocês quiserem fazer ele mais largo, é só seguir fazendo mais leques, tá? Fazendo aí lequinhos sobre leque. E vai sempre, aumento aqui, ó. Só de um bloquinho a cada carreira. Então, vai ficar mais largo. E se quiser que ele fique no comprimento, ó. É só acrescentar flores aqui no centro, ó. Vai fazendo mais e menos. Eu emendei quatro flores. Você pode tá fazendo aí com cinco, com seis, a quantidade que vocês quiserem. Então, vai tá aumentando na largura e no comprimento, se vocês quiserem. Ficou dessa forma aqui. O suplá que eu vou dar diquinha pra vocês, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Sextavado, tá? Eu tenho cinza aqui, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E vou dar diquinha. É o mesmo passo a passo. A gente vai seguir depois quando começa a fazer o detalhe do leque, ó. Dessa carreira aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês como fazer, tá? É mais uma dica mesmo. Então, o nosso caminho de mesa ou centro de mesa está pronto. Ficou dessa forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu vou dar a diquinha na cor cinza, que vai ser o suplá, tá? Que aí é mais uma dica que eu deixo pra vocês. Eu gostei bastante do resultado aqui dessa peça. Então, agora vamos aprender a fazer agora o suplá. Mostrando a vocês agora o meu centrinho de mesa ou caminho de mesa na cor cinza. Todo o processo que eu fiz no verde, ó. Só a única coisa que eu fiz aqui foi menos carreiras. Aqui eu tenho oito blocos e aqui eu tenho cinco leques. Vocês podem estar fazendo com mais aí se vocês quiserem. Agora eu vou trabalhar essa base, que é a mesma passo que eu mostrei pra vocês no verde. Quando eu chegar aqui na parte da alcinha e começar a trabalhar os blocos, aí eu venho com vocês pra dar a diquinha. Vocês vão fazer só um motivo, ó. Trabalhando esse detalhe de bloquinhos e leques. Então, é bem simples. É mais uma diquinha mesmo pra vocês, tá? Porque se eu for fazer aqui a aula inteira vai ficar muito longo o vídeo. Então, eu vou trabalhar essa base e já volto pra ensinar a parte do acabamento do nosso suplá. Então, vamos lá, pessoal. O barbante que eu tô trabalhando aqui é cinza, mas não é da mesma cor desse aqui, ó. Esse aqui do centrinho que eu fiz é mais claro. Mas não tem problema. É o passo a passo que eu quero mostrar pra vocês do suplá. Eu não tô fazendo conjuntinho, mas se você fizer conjuntinho, faça aí da mesma cor, tá? Então, estou fazendo aqui, ó, a base, igual eu fiz aqui, ó. Então, nós temos aqui um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, onde eu fiz as alças. Temos aqui, ó, cinco alcinhas. Certo? Uma, duas, três, quatro e cinco. Fiz aqui a pontinha da nossa flor. Agora, eu vou começar a trabalhar esses quadradinhos aqui, ó, pra formar a base. Só que aqui não vamos ter essa emenda, certo? É só mesmo esse detalhe aqui, ó, que eu vou mostrar agora pra vocês como fazer. A partir daqui, ó. Então, essa base é igualzinho do verde que nós trabalhamos. Agora, eu vou começar a trabalhar o acabamento, fazendo a volta todinha nele aqui, ó, na nossa flor. Então, terminei aqui a base do nosso square aqui, modelinho flor. Agora, a gente vai fazer circulando aqui, ó, toda a nossa peça, fazendo os bloquinhos. Então, como que eu faço? Fechei aqui, ó, com ponto baixinho em cima da terceira correntinha. Lembra que aqui são quatro, ó, ponto baixo, quatro correntinhas. Então, como que eu vou fazer? Vou soltar essa laçada. Vou vir aqui por dentro, ó, dessa alça. Eu tenho uma e essa primeira alça aqui, ó. Vou vir aqui, vou puxar esse fio, ó. E vou levantar aqui, ó, três correntinhas aqui dentro. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Contando com a correntinha, ó. Vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos. Tá? Vai ficar aqui um pouquinho altinho, mas não tem problema, não aparece no trabalho, ó. Agora, eu sigo com três correntinhas. Sempre que eu passar no bico da florzinha, eu faço três correntes. Fez as três correntes, vou pra próxima alça, vou criar um bloco de três pontos altos. Igual eu fiz no outro, ó. Agora, é duas correntinhas. Vai pra próxima alça, vou fazer bloco. De três pontos altos. Duas correntes. Próxima alça, vou fazer um bloco. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntes. E vou fazer um bloquinho nesse espaço e aqui. Aí, eu venho com vocês pra gente passar na ponta da flor. Cheguei aqui no bico da próxima florzinha. Ficou assim o início. Ó, aqui eu fiz três correntinhas, aqui eu tô fazendo duas. E sigo dessa forma, ó. No bico, vou fazer três correntes. Uma, duas e três. E vou seguir fazendo bloquinho nos espaços. Lembrando que agora são duas correntinhas. Vou fazer um bloco nesse intervalo de alças de correntes. Então, vocês vão fazer isso por toda a volta aqui do nosso motivo. Só lembrando que aqui em cima faz as três correntinhas. Ficando dessa forma aqui, ó. Então, vou finalizar aqui a minha carreira. Onde eu tenho agora um total de trinta bloquinhos, ó. Fiz toda a volta. Até aqui, ó. Tenho trinta bloquinhos. Lembrando que aqui eu tenho três correntes e aqui segui com duas. Ó, três correntinhas no biquinho da flor. Duas correntinhas nos bloquinhos. Então, ficou dessa forma aqui o nosso motivo. Na nossa florzinha, ó. Então, vamos agora começar a fazer as divisões de leques. Tá? Eu vou fechar aqui, ó. Com duas correntes. Vou vir na terceira fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até nesse intervalo de três correntinhas. Aqui eu vou criar um leque de três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Levantei aqui o leque. Agora, eu vou seguir fazendo os blocos em cada intervalo. Separando com duas correntes. Ó, primeiro espaço. Vou fazer um bloquinho de três pontos. Duas correntinhas. E crio um bloco de três pontos altos. Tenho dois. E três. Então, vamos ter um, dois, três, quatro. Aqui nós vamos fazer o leque, ó. Aqui dentro, tá? Então, nós vamos ter quatro bloquinhos aqui. E aqui faz lequinho nesse espaço. Levantei o leque aqui no espaço de correntes. O começo da carreira fica dessa forma. Leque, quatro blocos e leque. É assim que vocês vão seguir fazendo, ó. Um, dois, três, quatro. Dentro desse espaço, cria um leque. Faz mais quatro. No espaço, cria um lequinho. Bem aqui, ó. Um detalhe da pétala da nossa flor. Aí eu volto com vocês e mostro como que fica essa carreira finalizada. Só seguindo esse padrão de ponto aqui, ó. Pronto, pessoal. Terminei de fazer aqui os grupinhos de bloquinhos e leques. Olha como ficou. Iniciamos aqui, ó. Fazendo o leque. Quatro blocos e leques. Então, deixa eu falar em lequinhos a quantidade, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco e seis leques. Sempre intercalando com quatro bloquinhos nas laterais. Olha como ficou. Agora é super fácil. A gente vai seguir fazendo leque sobre leque em cada intervalo. Colocar bloquinhos. Cada carreira vai aumentar um bloquinho. Vocês vão ver que é bem fácil, tá? Fazer só mais essa carreira com vocês. Depois é só fazer a quantidade que vocês quiserem fazer de leque. Aí fazer o tamanho que vocês quiserem. Pode ser um suplá, pode ser aí um centrinho de mesa, tá? Então, essa é a diquinha que eu quis trazer aí pra vocês. Deixa eu fazer mais uma carreira com vocês aqui, ó. Então, eu vou finalizar aqui a carreira. Terminei de fazer aqui os quatro blocos. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. Agora é só caminhar com ponto baixíssimo até dentro desse leque. Aqui eu vou levantar leque sobre leque. Feito o leque, eu vou separar com duas correntes. Em cada quadradinho vazio, eu vou preencher com um bloco de três pontos altos. Duas correntes, faz um bloquinho no próximo espaço. Então, essa carreira aqui é bem fácil. Vocês vão seguir fazendo o leque sobre leque. Vamos ter um, dois, três, quatro, cinco blocos leque sobre leque. E seguir fazendo essa repetição. Aí eu volto a finalizar essa carreira com vocês. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui a carreira juntinho com vocês. Olha como que ficou. Fica assim. Então, aqui é bem fácil. Vou finalizar aqui, ó. Fiz duas correntes. Vou entrar aqui na terceira. Fechar com ponto baixíssimo. Agora é bem tranquilo, ó. Vocês vão caminhar com ponto baixíssimo. Fazer leque sobre leque. E cada intervalo vocês vão colocar um bloquinho. Agora vocês vão ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois sete. E depois oito. Eu vou fazer um total aqui, ó. De cinco leques. Então, vou adiantar aqui minha peça. Já vou fazer o acabamento que é igualzinho. Do nosso caminho de mesa que eu fiz na cor verde. Tá? No cinza. Fazendo pontinho picô. Quando fizer o quinto lequinho, começa a fazer o acabamento. Então, eu vou terminar toda a minha peça. Que eu acho que é bem simples. Dá pra vocês conseguirem fazer aí sozinhos, tá? E volto com a minha peça já finalizada. Lembrando que serão cinco lequinhos. No quinto, já faz o acabamento com pontinho picô. Já volto com vocês. Olha, meus amores. Como ficou aqui o resultado do nosso suplá sextavado. Eu usei apenas um motivo. Pra fazer aqui o nosso suplá. Então, foram dois passo a passo pra vocês. Do suplá e do caminho de mesa. Dei sugestão de cor, que é um tom de cinza mais claro. Esse aqui é um tom de cinza mais escuro. Tudo fio seis que eu trabalhei aqui, tá? Então, se você gostou, já deixa o like. E compartilhe. Pra me ajudar, tá bom? Eu agradeço o carinho de vocês. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. E até meu próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.